Sanepar, S.A.P.R. 4, S.A.P.R. 11, ações e unitizações ordinárias podem ser oportunidade e o Banco Inter recomenda a compra, mesmo no cenário desfavorável. O que era neutro agora é compra novamente, gente, mais uma notícia aí para comprar ações de Sanepar, pode ser uma oportunidade, então fica nesse vídeo para você entender os motivos que fazem com que a gente veja esta ação como uma possibilidade de compra para entrar numa carteira para longo prazo. Quem diz que é compra ou não são os analistas do mercado e aqui é uma recomendação aberta, porque eu peguei essa notícia na internet, recomendação aí feita por especialistas ligados ao Banco Inter. Então deixe seu joinha e o Madiel solta a vinheta. Lembrando que tem vídeo às 18 horas, todos os dias, sábado, domingo e feriado. Tamo junto na jornada, se inscreva no canal, clica aí para a gente ganhar dinheiro juntos. Vamos falar de ações de Sanepar, por que o cenário está favorável à compra, recomendação de Banco Inter. Vamos ver os motivos, então, esse vídeo está fenomenal. Apesar de um cenário de risco, Banco Inter enxerga um upside de 29% nas ações de Sanepar, que indica as Units, S-A-P-R-11, upside de 29%, ou seja, você pode ganhar na valorização da ação até 29%. E Sanepar, mesmo aí no cenário que foi ruim 2020 para Sanepar, ela fez o pagamento de dividendos, inclusive um valor atrativo. Vamos ver os dividendos dela, vamos ver aí alguns dados, mas eu deixei essa informação para o final, então fica até o final para você ver os fundamentos de Sanepar. Então aqui, o Banco Inter, lembrando que o próprio Banco Inter tem ações negociadas, é o BID-3, BID-4 e BID-11, mas a gente não está falando das ações BID, a gente está falando das ações de Sanepar, a recomendação é do Inter. Então o Inter removeu o status de empresa resiliente, de baixo risco, e colocou na caixinha risco moderado. E no final recomendou, Sanepar é comprar, recomendação de compra. Beleza, lembrando que não é recomendação minha, eu estou divulgando a informação que está na internet e nesses sites de notícia. E aí tem a justificativa, né, porque eles estão justificando compra de Sanepar, olha só. Eles entendem que é dentro de um ambiente de incerteza que surgem as oportunidades. O risco vale a pena, mas não para qualquer investidor. Aqui é o pulo do gato, não é para qualquer investidor, porque tem gente que não suporta o risco. Risco sempre vai existir, mas quanto mais risco você correr, mais a sua chance de ganhar e de lucrar. Então, não quer correr risco? Então compra um CDB, aí não tem risco e você ganha, mas ganha pouquinho. Quer correr um pouquinho de risco? Aí você pode comprar uma ação e o ganho é ilimitado. É ilimitado o ganho. Num CDB, por exemplo, você vai ter lá já contratado quanto que você vai ter de lucro. Por exemplo, se você quiser conhecer os CDBs, eu indico a corretora Orama. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo da corretora Orama, que tem alguns CDBs lá que eu já vi, que se você quiser, faz o cadastro, que é totalmente gratuito para comprar, é tudo grátis, não paga nada. Vai lá e veja os CDBs que tem lá e você já vai saber quanto que você vai ganhar. Inclusive, você pode até comprar ações também, é corretagem zerada na Orama, é a corretora que eu indico agora que eu estou utilizando para ensinar você a investir. O Banco Inter falou que 2020 foi um dos anos mais desafiadores para a Sanepar. Por que foi desafiador? Por causa do cenário atual que a gente está vivendo aí na crise mundial e também na crise hídrica. Fez com que o abastecimento fosse prejudicado lá no Paraná. Então, toda a região sul está sofrendo com a crise hídrica, mas o Paraná foi bastante afetado e os reservatórios estão em um nível bem baixo e isso daí dificultou o abastecimento da cidade. E a gente sabe que as tarifas são com base no consumo. Se a Sanepar diminuiu o fornecimento de água, quer dizer que o pessoal às vezes fica um dia com água ou um dia sem, diminui o consumo, diminui a arrecadação da tarifa. E falando em tarifa também, aqui para o ano passado houve um projeto de revisão tarifária. Quando é esse projeto de revisão tarifária, eles querem aumentar o preço da tarifa. E acabou que o governo do estado interfere também na política de tarifa, nos reajustes. O estado lá, o governo fala, não, não vai reajustar 5 reais, vai reajustar 3, vai reajustar 1. Isso também foi algo assim que o mercado não viu com bons olhos, não reagiu esse tipo de notícia, o mercado não gosta e fez com que as ações caíssem. Você vai ver quanto que está desvalorizado, a gente já vai chegar na cotação. Então apesar de tudo isso desfavorável, a Sanepar disse que procura fazer uma boa gestão, procura fazer um reajuste tarifário e ser atrativa, como aparenta ser atrativa, uma empresa atrativa. Ela está tentando sair dessa. Então nesse cenário de crise é o cenário de oportunidade, porque os grandes investidores falem, compre ao som dos canhões. E está vendo que está muito canhão apontado para a Sanepar. Compre ao som dos canhões, depois venda ao som dos violinos. Lembrando que o upside é de 29%, possibilidade de ganho de 29%, conforme é estudo feito pelo Banco Inter. Agora a gente vai naquela parte aqui de fundamentos que eu anotei aqui para você. E o Madiel coloca aí na tela os fundamentos de Sanepar. Aqui eu analisei a unit SAPR11. A cotação está em R$21,27. Dividend yield 4,67%. Uma valorização nos últimos 12 meses foi negativo. Então vermelho, coloquem vermelho aí, menos 12,51%. Então está aí desvalorizada. Mas tem um PL atrativo, um PL de 6,45%. Um ROE, que é o lucro líquido, dividido pelo patrimônio líquido, está em 14,35%. Está bem atrativo também. E dividendo pago em 2020, foi pago no dia 22 do 6 de 2020, o valor de R$0,53. Eu visualizei lá os dividendos e vi que Sanepar paga apenas uma vez por ano. Então pagou uma vez em 2020, provavelmente vai pagar uma vez só em 2021. Então não é a ação que você vai receber dividendos mensais. Quer dividendos mensais? Aí você vai para Itaú ou Bradesco. Aqui é uma vez por ano só. Você tem que ter outras fontes de renda, ter uma carteira estruturada. Quer montar a sua carteira? Vou deixar o meu e-mail aí. Você pode entrar nos grupos. Eu acho que vou deixar um link do grupo aí do curso Pet Invest. E lá a gente troca mais ideia, você tem um contato mais próximo comigo. Beleza? Esse foi o vídeo. Bora ganhar dividendos.